Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Ingrid E eu sou Joaquim, né Joaquim? Estamos indo viajar, estamos com as coisinhas tudo pronto aqui E estamos indo lá no sítio que a família Doug mora Que demais Tudo certo? Estamos com tudo Cadê seu moletom? Eu vou estar gravando tudo pra vocês, pra vocês verem como que vai ser O que que o Joaquim vai fazer de divertido também E bora, amor? Bora, partiu Bora Eita, que nojo A casa de quem? Minha tia, a Célia Estamos na casa da tia Célia dele Tomando um café maravilhoso Dá pra considerar a caça colonial Colonial Quantas horas de viagem que deu vida até aqui? Double Duas horinhas Foi bem tranquilo, né? Dá, bem tranquilo Hoje é feriado, tava bem tranquilo pra vir Tava bem vazio, não tinha caminhão? Não, eu acho que se a gente passou uns quatro caminhões foi muito É, tá linda essa boca de nata Obrigado De nata, entendeu? Ah não, aí não, aí eles tapam no... Quer uma nata? Obrigado De nata? Não, tudo é boa Gente, que banquete Olha aquela toque Hum, empadão Ah, empadão A toque tá lá do outro lado Quer que eu mostre pra eles? Não, comi, vai Obrigado Ainda com uma vista muito gostosa Ah não, mãe Olha, na moral, hein Aqui, empada aqui, mãe Eu comi daquele outro, lá Me comi girado com... Hum, que delícia, né? Dá um oi, sogra Oi Oi Vai pro YouTube Vai? Vai Ah, vai pra você Sério, vem aqui Uma eternidade depois É pesada a grama pra ele, aí oi 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 o trator vamos dirigir o trator Vem, filho Vem, sobe, sobe Sobe Vou dar uma volta de bicicleta agora Eu não sei andar de bicicleta Empurra eu Empurra eu, Juninho Tá bom Ai, cacete Eu não sei Eu não sei andar de bicicleta É verdade Quer dizer, às vezes não Vamos empurrar, cacete Eu não sei andar de bicicleta Tchau, filho. Tchau, dedé. Vamos aqui na outra tia daqui agora, na tia Antônia. Tia Antônia. E seu óculos ficou demais, hein, na sua vida? Tia, você deveria aderir. Nossa, ficou mais fácil. Vem, filho. Vem, mamá. Vem, mamá. Vem. Vem, mamá. Vem. Vem, mamá. Vou fazer ele dormir. Esse óculos ficou demais pra mim. Eu amei. Filho, papai vai trocar com você, tá? Qual que é melhor? Será, gente, esse? Qual que é melhor, viu? Esse, né? Esse ou esse? Eu prefiro esse. Ficou mais style. Olha o chaveiro, olha o chaveiro. Olha lá na frente, segura. Pegou um calo do primo, né? Testado. Aí na vidinha. Vamos lá. Refrigerante. Quando ele tá com isso, não, já tem a dirigir, né? Já tem. Muito bonito. Uma eternidade depois. Depende, depende. E aí, né? É. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ai, amor. Bora, aventureira. Vamos voltar, então, pessoal. Aborta a missão. Eu não vou, não, tá? Você quer ir? Eu pego o joguinho e você vai lá. Eu não tenho a mão só. Olha, a formiguinha carregando a folhinha. Ajuda ela. Pega, vida. Não, não, não. Olha, onde é que camina aquele povo ali? Olé! Olé! Tá se divertindo, filho? Nossa, papai vai encartar, velho. Olha essa camileira. Olha a camileira. Pegar a comidinha para os porcos. Cotó. Olha o pocotó. Comendo, filho. Você deveria fazer o mesmo. Só que com comida, não com milho. Olha o pincelho. Olha o pincelho. Olha o pincelho. Olha o pincelho. Vamos lá? Para os porcos. Olha o titi. Vamos ver os porquinhos, filho? Porquinhos? Porquinhos? Foi? Porquinhos? 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 galera então esse foi o nosso feriado que tenham gostado se inscrevam no canal e nos canal e siga nas redes sociais até o próximo vídeo beijo